A lacuna é que nós temos um plano que tem 20 metas a serem alcançadas ao longo de 10 anos, certo? E não existe qualquer dispositivo que penalize ou responsabilize ou criminalize ou faça qualquer coisa com o gestor que não cumpriu essas metas. Eu acho que isso é uma lacuna gravíssima. As pessoas que estão nos assistindo têm essa dimensão exata. O plano nacional da educação que ficou vigente de 2001 até 2011, ele não teve nenhuma meta atingida. Não teve nenhuma meta atingida, eram mais de 200. Eram 200 e tantas metas que tinha nesse plano nacional da educação e ficou por isso mesmo. Particularmente, eu acho muito confortável. É muito confortável. Você é eleito, faz mil promessas na sua campanha eleitoral, estando à frente de um cargo público, o maior cargo público de uma cidade. Você elabora uma peça que no final das contas materializa-se como uma promessa, mais uma promessa de campanha, Sobretudo porque estamos aqui em um ano eleitoral, diga-se de passagem, e simplesmente não acontece nada se você não executa aquilo que você está se comprometendo a executar. Eu acho que isso é muito grave. Acho que nós temos muitas leis, tanto no país quanto na cidade, no estado, que não são cumpridas. Mas isso não pode ser naturalizado e banalizado. Não é possível. Senão a gente vai estar aqui fazendo tantas leis por dia, como a gente sempre faz, pra quê? Só pra contar no portfólio e ser o vereador do ano? Não pode ser. Não é possível. É necessário que as emendas, os projetos, as leis, tudo, eles tenham alguma finalidade prática para a vida da população. Então, nós não estamos inventando nenhuma penalidade, certo? Não estamos inventando nenhuma penalidade. Primeiro, que nós estamos aqui reivindicando um decreto, que é um decreto federal, decreto-lei número 201, que é de 1967, certo? Que já prevê a infração político-administrativa, no caso do gestor não cumprir com as suas atribuições básicas. Estamos reivindicando também a lei número 8.429, que é do ano de 1992, que descreve os atos de improbidade administrativa, certo? E a punição para esses gestores, em ambos os casos, tanto o decreto-lei quanto a lei 8.429, a punição é a perda da função pública, certo? E a cassação do direito político por 3 a 5 anos. Não vai ser preso, não vai ser condenado a pena de morte, não vai ser nada disso. Mas vai ser penalizado. Se as crianças vão passar 10 anos fora da escola, por que o prefeito que não garantiu as vagas para essas crianças não pode passar 3 anos sem se candidatar? Mãe. Mãe.